Olá pessoal, está começando agora mais um programa Som da Casa, da TV Univali. Estou aqui com a minha amiga também, eu posso dizer isso? Claro que pode. Cantora Luiz Lucena. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, querido? Oi para vocês que estão assistindo a gente também. Nasci em Lages. No Oeste Catarinense. Lages, Santa Catarina. Lages. Isso. E lá eu comecei a minha trajetória, quer dizer, a princípio nada profissional. Eu comecei cantando na escola com a irmã Albina, ela me descobriu, não sei como, com seis anos. E com seis anos eu comecei a cantar no coro da igreja, na banda da escola e na coroação de Nossa Senhora, de anjinho. Até 11 anos eu fui anjo. Mas ela te chamou assim, ou tu já tinha cantado alguma coisa? Não, não. Ela chegou na escola. Porque tem música que canta parabéns a você, sei lá, de aniversário e diz para o cara cantar bem. Não, ela chegou na sala e chamou todas, né? Era no pré, ainda. Na época tinha pré. Acho que ainda tem, mas... Pô, mas que idade tu tinhas mesmo? Eu tinha seis anos. Seis anos. Ela nos chamou todas, uma a uma, e fez a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, lá, si, dó, me, dó. E a escala, ida e volta. E com cada uma ela fazia. E aquelas achava que afinava, ela separava. Mas eu até aquela altura não sabia por que ela estava separando, né? Se eu ia presa, se eu ia pra rua, não sei. E começou aí, graças à irmã Albina. Eu tenho até, no meu CD, eu tenho uma foto dentro do caderno que tem a minha primeira apresentação no Teatro Marajoara. Daí com sete anos, a apresentação ao público, né? Mas nessa passagem da escala de nota, pra ida e vinda da escala, ela percebeu que tu tinha dó? Percebeu que eu tinha afinação, afinada, né? Ela separou umas cinco meninas afinadas pra participar da banda. Aí eu tocava, no caso, percussão, tambor, eu tocava na banda, né? Então ela via quem tinha já, quem estava estudando piano. Daí ela via mais ou menos assim, ela tinha um tino bom pra descobrir, né? E montou a banda da escola, né? A bandinha, não era a banda, era a bandinha na época, né? Com prato, mas tinha escaleta, teclado, muito bacana. E depois o meu pai cantava. Então eu comecei os seis anos também a cantar em casamentos com o meu pai. Sempre de mão dada com ele, né? Ele fazia assim, eu gritava, né? Eu cantava bem alto, porque naquela época não tinha microfone. Não era? No gogó, né? Na igreja, no coral. E depois vieram os festivais de música de Lages, que eu participei do Fezink, em vários. Quando chegou... Lages também tinha? Teve esse movimento? Sim, essa época de festival. Festival eu acho muito importante. Maravilhoso, muito importante. Cara, eu acho que deveria ser feito festival sempre. É. Muitos dos músicos que hoje estão aqui, que eu conheço, que são de Lages, estão em Balneário, por aí, todos passaram. Itajaí também, cara. Todos passaram pelo festival, cara. Foi feito um festival nas antigas, eu não sei se tu pegou aqui, Itajaí. Não, eu não cheguei a pegar, mas soube. Eu tocava no Salesiano, mas eu e o pessoal do Grêmio falaram, ah, de sério, vamos fazer um festival, o que tu acha? Eu era agora o Gurizão, então eu acho massa. E até participei com a banda lá, tocando no intervalo, mas ali veio o News, veio o Corea. Exatamente. Veio um monte de gente daquela época ali que se classificaram no festival e que foram descobertos no festival. É porque tem muitos músicos assim, natos e compositores que estão escondidos, né? Não tem a oportunidade de mostrar. Não tem a oportunidade de mostrar. E de repente de ele mostrar profissionalmente é difícil, mas como num festival tem várias pessoas que se igualam, então ali ele destaca de onde, né, começa a... E é uma riqueza que tem, que é igual um lapidar, sei lá, descobriu um ouro lá na... Eu participei de quatro, cinco, não, seis Fezinks, daí no sétimo eles me convidaram pra jurada, porque toda a vida eu conseguia classificar, daí eles não quiseram mais me concorrer, se daí você vai ser jurada agora, né? E daí foi quando, casualmente, o Caçula, que já estava por aqui, me viu cantando, ele estava lá em Lares, passando férias, e a gente estava fazendo até uma serenata na casa da irmã dele, que, por coincidência, a irmã dele era casada com um primo meu, e estava eu, minha mãe, meu pai, todo mundo cantando, e ele me convidou pra vir pra banda, eu tinha 20 anos quando eu vim pra cá, daí acabei vindo... Era uma gatona, então? Não sei. Quer dizer? Todo mundo fala que eu era, mas na época ninguém dizia nada, então eu estava lendo, agora que eu não posso... Ninguém te manifestava. Agora que eu não posso... Imagina, tem pessoas que chegam pra mim, meu Deus, vêm pro baile, pra ver você, pô, que corpão, e eu digo, pô, mas agora não tá valendo, tinha que contar antes pra mim, pra eu me achar, né? Pra eu me sentir, né? Claro. Agora que já não estou mais podendo. Já foi. A comida já espiou, pô. Pois é. Já estamos recolhendo a mesa, já estamos recolhendo a mesa. Não, mas eu acho que seria bom até, porque eu sempre me preocupei tanto com a música, assim, cantar, porque eu não me ligava muito, sabe? Nas coisas. Se a gente observar as mulheres que são cantoras, é a cantora mesmo, aquela que de um modo... Porque, assim, eu sempre vejo artistas de várias maneiras. Quando eu vejo, tem alguns artistas, tipo o cara que, às vezes, é uma banda cover, a função deles não é, eles não se dedicam em criar, né? A função deles é imitar mesmo, né? É trazer um... Tem uma importância legal, porque é tipo um ator, né? Agora, o cantor mesmo, ele é uma outra coisa, né? Exatamente. Ele trabalha muito com a alma, muito com essa coisa da magia... Com emoção. Se não fosse dessa forma, eu não cantaria. É o que eu falo hoje... E aí tu vê que a cantora, ela não se preocupa em estar se expondo muito, né? É que a gente se preocupa tanto com essa troca, né? De emoção com o público, se preocupa tanto e eu amo cantar. É uma coisa que vem de dentro que você acaba pecando muitas vezes, né? Então, quer dizer, e eu acho assim que você tem que viver cada fase da tua vida conforme ela vem. Assim, é claro que não é desculpa para você não se cuidar, não se arrumar, não passar... Mas eu acho assim que todo mundo diz assim, ah, que saudade! Mas a gente acaba deixando em segundo plano isso, né? Sim. Depois, mais tarde, sim. Mas é por quê? Porque a gente já tem outros interesses, né? Certo. E depois assim, eu penso assim, tu se preocupa mais assim com tipo assim, o que é prioridade para você hoje, né? Só que, eu digo, a gente tem que continuar se gostando e tem que continuar fazendo o que gosta. porque a pior fase é quando a gente está meio parado, quase não tem trabalho. Por exemplo, um sábado em casa faz mal para mim. Ah, pois eu imagino! Faz mal porque são 30 e... Vai fazer 36 anos já que eu estou aqui com banda. Imagina! Porque o trabalho da gente é aquilo, né? É aquilo! É. Aí que vem o problema das músicas que hoje se chamam de música, que para mim não são músicas que aparecem hoje. Ah, isso é um problema... Isso aí me desmotiva. Eu não consigo porque... É mentira, para mim é mentira cantar aquilo. Exatamente. Então, eu digo assim, por isso que graças a Deus eu posso ainda fazer, assim, as coisas que eu gosto, né? Mesmo com a banda de baile, como com o trabalho que eu faço com Giovanni, com Pena, ou às vezes com Caçula. Eu gosto muito de fazer trabalho menor com quem puder tocar comigo, eu acho muito bacana. Porque é uma forma de a gente se manter vivo dentro disso, sabe? Exatamente. Eu acho que essa parte, essa frase que tu falou é importantíssima. Manter vivo. É, cara. Eu, assim, ó... Às vezes os caras me perguntam, pô, Desire, por que tu faz o programa... Eu praticamente me dou, sabe? Faz dez anos que eu gravo esse programa aqui em Itajaí. E acho que é importante a gente manter vivo o músico, a nossa história aqui, que às vezes tu fala, ah, o músico tal, o músico tal... Aí depois, qual? Quem é? Quem é que é o cara? Encontra... Ah, não, eu já vi ela tocando lá, já vi tocando, já vi tocando... E aqui em Itajaí, é assim, quase não é divulgado. É verdade. Não vamos culpar ninguém, porque isso daí depende de muitas coisas. Isso aí é um produto do meio, como se diz assim, né? É, até de um cara de pau como eu, de dizer, não, vamos fazer um programa para nós mostrar os nossos músicos que nós temos, né, Giovanni? É isso aí. Né? Porque tem a... Eles mostram o bandido, eles mostram... Ah, o cara é... Não, mas isso aí é golpe, né? Isso aí é golpe, né? Isso aí é golpe, né? Os caras estão lá... Isso aí é golpe. Porque não vão perder um tempo de ver a coisa boa que nós temos, né? Pois é. E nós poderíamos ter até direito a grana. Eu vi outro dia, um gurisão foi no meu programa, aí eu perguntei para ele, quantos anos tu tá batalhando na banda? Né? Ah, são seis anos, ele faz faculdade, tudo, mas... Seis anos, diz ele, olha que eu tô. Aí... Eu perguntei, enquanto tu ganhasse alguma coisa, eu nunca ganhei nada. Pô, cara, por que que não tem... Tem grana para o cara que roubou, tem para a família dele? É, não tem grana. Por que que não se pensaram num cara bom, uma alma boa, né? Luiza, Giovanni e todo mundo, né? Que dá uma... Pedro, né? E dá uma oportunidade pessoal, mas vamos lá. Agora eu aqui, eu queria até te falar que eu acho muito bacana esse movimento musical que tem aqui Itajaí. Que de todas as cidades que eu conheço, tipo a minha cidade lá, eu adoro, não existe isso. Exato. E hoje em dia nós temos assim, que tem um celeiro de não só músicos, como artistas, né? Exato, é. E eu acho assim, que embora não seja... Lá em Florianópolis, os caras falam, pô Itajaí, tem uma carga legal de músicos bons. Embora não seja assim, ideal, mas eu acho que as pessoas estão assim, trabalhando para que melhore bastante isso, sabe? Isso, exato. Eu tenho visto assim, que da época que a gente começou com Itajaz, tinha bem menos pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Hoje em dia tem muito, muito gurizinho que às vezes ia espiar lá na hora do ensaio. E hoje em dia são músicos fabulosos. Claro, claro. E com a faculdade daqui da Univale também, estão se formando, estão, né? Está aí o exemplo do Giovanni, que já é professor, já está na faculdade e tudo, né? Que é um gurinho novo. É muito ver essa oportunidade que fez um jovem seguir um caminho saudável, né? Que às vezes os caras ficam batalhando. Ah, temos que dar oportunidade, temos que dar oportunidade. Mas, cara, os elementos que querem oportunidade já existem. Estão na frente. Estão na frente. É, porque às vezes também tem uma coisa. Também tem músicos assim, tem pessoas que são acomodadas, sabe? Que esperam que venha. Tem, tem. De um modo geral. Tem que ir atrás. Eu tenho certeza que para muitos amigos que eu conheço, e para o Giovanni não foi fácil começar a faculdade. Ele teve que correr atrás, teve que batalhar. Trabalhou, ficou sem dormir para dar conta da banda e tudo. Então, eu acho que muitos... Vem lá um aviãozinho dizendo para nós que nós temos que dar um minutinho e já voltamos de novo. Vamos parar aí e já voltamos de novo. Tá logo logo. Tô com violãozando. Música Aí, pessoal. Programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje, aqui no programa, estou com cantora... Faz mais além de cantora? Toca violão também, não? Não, já toquei, mas quando eu vim pra cá, que entrei na banda, que vi os feras, eu vi que eu não tocava nada. Só tocava violão pra cantar musiquinha pros meus filhos, aquele acompanhamento, sabe? A Luiz e o Lucê, né? Então, cantora, né? Ô Luiz, aí voltando lá, que tu tava contando a tua história aí, né? Voltando a Lages lá. E até tu tocou num pedacinho interessante sobre o Volney. O Volney, é. O Volney eu conheci, devia ter seus 16 anos, por aí, 17 anos. O Volney, pra quem não sabe, é o Volney Marasquim da banda... É, o Farasquim, é. O Farasquim, que até então era tiozinho, a gente não vai ficar bravo, mas o apelido dele era tiozinho. Da Expresso... É, do Expresso Rural. Do Expresso Rural. E através do nosso trabalho em casamentos e tal, foi que ele conheceu o Daniel e dali fizeram a parceria com o padre e coisa, então até hoje, de vez em quando. Até hoje, é. Até hoje. E, às vezes, eu conversava com o Márcio e eles foram pra Inglaterra e eu acompanhei, porque a gente fazia faculdade junto na Pugli. O Márcio era uma doçura de pessoa. O Márcio era um anjo, né? Meu Deus. É uma pena ele ter. Como diz o Daniel, é a verdadeira Estrela Vadia, que ele tem uma música que ele fez, que é Somos Estrela Vadia, que navega o mundo. Muito legal a música. É. E aí, tu começou a cantar nos casamentos com o teu pai? Sim, eu cantava em casamentos com o pai, em serenatas, com a família, mas tudo assim, nada profissional. E no outro dia, umas fotos tua? Não tem umas fotos já antigas? Tem no... tem, tem. Tem, né? Tu podia até trazer pra gente passar aqui no... Eu coloquei no Face e também tem, eu acho que, se não me engano, no YouTube, que eu... América Menina, eu fiz uma edição com fotos antigas ali também. Ah, é, uma... E aí, e aí o... Quer dizer, deu o Caçula, né? Me convidou. O Caçula foi o teu anjo no... Foi, foi. Que me carregou pra cá. Foi. E daí, na época, a Sandra ia sair da banda. Aham. Ela tinha umas outras coisas pra fazer, ia sair. Sim, sim. Mas no fim, ela acabou não saindo. Ficamos nós duas, que foi... Aí ficou duas de frente, né? Pra mim, foi uma fase melhor da banda Quarta Redenção, na época, né? Ah, certo, certo. Porque a Sandra tem aquela voz mais... Era aquela época de guerrear mesmo, pra conseguir... Meu Deus, tirar a música aí. Nossa, foi. Foi muito bacana. E a Sandra tinha aquela voz mais grave, mais rouca. E eu fazia o outro lado, mais agudo. Então, a gente... Era perfeito, né? Pena que foi pouco tempo. Foram dois anos juntas, depois ela saiu, né? E eu continuei até hoje. E não conseguiram se juntar pra fazer um... Não, a gente já... Teve uma época... Já, já fizemos um show, acho que de Beatles e Nomenal, uma vez, a gente chamou ela. É, legal, né? Aham. Então, mas, enfim, ela foi pra outro segmento e eu continuei com a banda. E com o Ita Jazz, né? Que a gente tinha com o Carlinhos antes também, né? Com o Carlos Nils. E estamos até hoje com essas vertentes. É Ita Jazz, que é com o Arnold Melo, com o Daniel Monteiro, né? Sim, sim. E tem também essa formação com o Giovanni, esse trio que a gente tem também. E a gente procura viver só com a música de todos os lados. É baile, tudo é válido, tudo é bom. Eu acompanhei o nascimento do Ita Jazz. Ai, que bom. É, eu fazia circuito nos colégios e o Tito Arruda, que era secretário... Você lembra do Tito? Não, não era secretário, era diretor de... E ele me patrocinava... É um agitador, né, cultural, Tito? É, mas me patrocinava. Ele e o... O Assir. O Assir. Ai, o Assir, de zero, faz show lá, faz show cá. Eles me davam os cartazes e tal. Ai, pegou fogo na casa do Magrão. Ai, eu falei pro Tito, pô, precisamos arrumar uma grana... Magrão, meu compadre. Pois é, o menino dele me falou pelo Face... Estava tocando com a gente, eu vi o chamar de madrinha dele. Ai, o Tito falou, por que vocês não fazem uma associação de música? Ai, tem uma sala ali e tal. Ai, começamos a juntar, se juntar pra fazer associação. Até hoje a associação não... Não vingou. Não vingou, mas ali vingou. Com muito sacrifício, porque é difícil, turma, fazer uma associação. Os músicos, assim, pra ir e tal. Ai, conseguimos chamar um, chamar outro. Ai, o Arnozinho, vem, Arnozinho, vem. Pois é, não sei, vem. Ai, chamava o Cória, vem. Eu não fui chamada, isso daí está lá. Ai, o Tito me patrocina, que eu faço show nos colégios. Ai, eles se animaram. Então, o Arnozinho veio com o projeto do Ita Jazz. O Cória veio com o projeto dos bares, que ele fez um tempo, depois parou. O Bacamarte e o Serginho com o projeto seis e meia. E entrava, eu dizia, faz o projeto. Ai, entrava lá dentro, ai vinha o Tito. Quer dizer, o que tu acha disso aqui? Ele, assim, amassa, amassa. Aí, tipo, caneteava. E esse aqui? Não, não, pra cá. Todos eles eram pra provar, né? E foi legal, porque ali, ali, começou, né? Estamos até hoje, né? Está até hoje aí. Aliás, estou na torcida agora, pra ver se a gente vai passar o projeto de novo. Porque ano passado, teve festival do Ita Jazz. Foi três dias, assim, maravilhosa. Ali no mercado, na parte de fora, ali. Cara, isso... Foi um sucesso, olha, maravilhoso. E eu acho que, por exemplo, Ita Jazz, como outros projetos que seguem... Não, todo projeto é válido. Não precisaria estar defendendo de julgamento, nada. Não, não, eu também acho que não. Isso daí é o seguinte, deveria ter uma verba de apoio anual. Outra coisa, nós teríamos condições, está já aí, de fazer mais dois festivais nos moldes de colocar dois palcos, que sejam na cidade, e botar o pessoal pra tocar, pra o pessoal curtir, nesse estilo. Não festival pra concorrer. Festival pra mostrar. Não, festival aberto, exatamente. Aberto, pra todo mundo, sabe? Traz um ou dois convidados. O festival, exatamente, dos músicos daqui. Porque eu vejo assim, ó, o festival do Ita Jazz, ele é lindo, maravilhoso e tal. Mas eu acho que deveria ter um festival pra nós aqui. Do Ita Jazz, por exemplo, ó. Este ano a gente levou o show Uma Noite de Ana Serve, com o pessoal dela. Eu vi, eu vi. Eu acompanhei na internet. Bárbara Damasio. Então a gente chamou várias turmas pra não ficar aquela coisa de só gente, porque não tem graça, entende? Porque também os músicos estão vindo, né? Uma vez o senhor Ludogério, o pai do Luiz, eu lecionava no Fael, ele disse, eu queria falar contigo e tal, o que é, senhor Ludogério? Eu tenho um filho, que ele se meteu na música, quer... E o que que tu me diz? Eu digo, eu era músico já? Se eu soubesse o talento que o filho dele... Ele me via lá dando aula de química, esse cara é músico e dá aula de química. Eu digo, ó, o senhor Ludogério, a música é uma coisa que não tem explicação. Uma doença, né? A gente entra e não consegue sair. E eu comecei a tocar com nove anos no Salisano, tocando missa lá pro Padre Chimite e tal. E aí, então, tu vê que o Carlinhos News, ele tinha a oportunidade de ter outros segmentos, né? E a nossa juventude, eu tenho um amigo meu aí, que é empresário, tem dinheiro. Outro dia me perguntou, pô, tem uma filha minha que o sonho dela é ser músico. Então, nós somos responsáveis, nós estamos com a chama na mão de abrir a porta pra essa rapaziada. E dar força pra que se mantenha muito a Jazz, que amanhã depois não vão estar mais aí, mas eles vão poder usufruir disso aí. Mas quem conseguiu carregar essa coisa nas costas e manter isso vivo, quem foi? Foi nós, né? É verdade. Então, até às vezes pergunta a questão da nossa idade, eu já tô com um cinquentão aí, né? Eu já passei de cinquenta faz tempo. Mas a força que a gente tem de poder carregar esses eventos de Itajaína, né? E eu acho engraçado que dizem que a mulher tem problemas de idade. Eu não tenho nenhum, vou fazer agora cinquenta e seis. Eu não cheguei nos cinquenta, eu já passei. É, eu dei entrevista outro dia pro grito do rock, né? Porque o rock hoje em dia é o seguinte... Não tem idade. É, o rock de um velhinho lá curtindo o rock. A gente envelhece o rock e a música não. Aí a menina perguntou, tu não quer falar a tua idade? Eu digo, não, eu faço questão de falar, né, cara? Porque é o seguinte, olha, músico, é como qualquer atividade, um advogado. Porra, um advogado, quando ele é velho... Eu tenho um amigo meu que é juiz de direito. Aí, às vezes, ajudei a produzir um programa no SBT, doutor Moreira. Aí fica a mulher dele que é advogado, o filho que é advogado, telefona. Aí foi Moreira. Não, eles fizeram a divulgacia, mas tem que vir perguntar pro pai o que a gente vai fazer lá. Quer dizer, o conhecimento, a... Claro. Eu vou tocar lá, aí os caras dizem, pô, mas como é que tu consegue tocar? Mas diga mesmo, irmão, eu já tô com isso, a guitarra, tendo lá no pescoço. Já faz parte de mim? Quarenta anos, é? Faz parte do meu ouro. Tocando sozinha a guitarra. Então, a gente tem, e nessa questão de estrutural, de apresentações, a gente é responsável por essa abertura. É verdade. Porque tem os nossos filhos, igual eu tenho o meu filho, que... Do Oliver, que... Do Chico Filhos, que seguiu a... Todos eles, não. Não, só ele. Só o Oliver. Só ele que veio... Mas foi bem feito, né? Fiz bem feito. Foi legal, foi legal. É... Uma pessoa maravilhosa, que seguiu o ramo da música, assim, né? E tá com 35 anos, mas ainda é aquele gurizão de 12 anos. Achei que eu tinha a idade da minha filha. Ah, não, minha filha tem 29. Não, ele... Ele não... Ele... Você começou cedo, essa safada. Ah, eu casei cedo. Minha mulher era uma novinha. É. Acho que tinha 15, 16 anos. Não. Hoje era pedofilinha. Hoje era pedofilinha, né? Eu não sei. Tem tanta coisa que eles podiam que hoje não pode mais. É coisa boa, né? O que a gente fazia, não é? Porque, assim, ó... Às vezes... Até hoje, os caras perguntam... Tu tens uns 5 filhos com a mesma mulher? Eu digo que tem com a mesma mulher. É verdade. E eu... Agora eu digo, pelo amor, né, negra? Não, eu digo, pelo amor, negra, eu não vou me separar. Se tu quiser separar, tu te separa sozinho. Porque eu não vou... Porque a ofensão é muito cara. É verdade. Eu estou prendendo. Agora é... Eu digo, então... Agora é a cadeia, né? Já para dar conta de criar rapaziada... Na verdade, é difícil. Mas aí, estamos aí. E tu tens quantos filhos? Tem um casal. Tem a Carolina, que mora na Louisiana, né? Casou com um americano, mora lá. E tem o Leonardo, que está comigo ainda. Beleza. Comigo e com pena, né? Com o meu marido, né? Então, fala que está comigo, vamos pensar que eu já estou... Essa é a nossa eternidade. Eu acho que a gente vê aqui na vida... A gente curte música, outro curte futebol, outro faz isso, faz aquilo. Ou um trabalho é viador, outro é advogado. Mas nós viemos aqui mesmo para procriar e preservar a nossa... Passar o que a gente tem, né? A gente analisar, fica pensando, pensando, olha, é isso aí. O resto é viagem. Nós estamos com o nosso avião quase pousando. Opa, então vamos pousar. Eu queria que tu deixasse o teu telefone, se alguém quiser contratar um solteo, para te não ficar um sábado tudo parado. Oh, legal. Essa foi a dor. E é legal quando o cara diz, olha, dá um cachê bom para te. Oh, legal. Bom, é 3348-6045-9985-5481. Falar com peninha. Meu parceiro, meu empresário, meu tudo. Meu parceiro, meu empresário. E hoje, pessoal, é isso aí. Até a próxima, então. Beleza? Um abração para vocês. Tchau para vocês. Beijo. Meu ponto de partida é uma questão de vida E eu só saberei viver Se estiver a forar Encharcar de suor a minha história E fazer nas fritas coração Conviver, fumar esse pé de vento E ver o que vai dar Todo momento vai no risco De gostar a paz E ver o que vai dar